Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Rodrigão. E seguinte, hoje eu vou falar sobre os pontos positivos do PES 2020 e os pontos negativos. Eu já fiz mais de 60 partidas, a demo lançou na PSN da Nova Zelândia. Na segunda-feira, em 5 dias, eu já fiz 60 partidas pra poder trazer esse vídeo aqui pra vocês. Claro, vocês sabem que eu tenho um comprometimento grande com o canal e na hora de passar o conteúdo pra vocês. Então, sim, eu fiz várias partidas, porque eu tô estudando muito a demo pra poder passar aqui pra vocês o que eu tô achando que tá vindo de novo no jogo e dar opiniões que nem essa daqui. Então, eu acho que já tem uma boa propriedade pra falar sobre o jogo. Não testei ali 10 partidas, não testei uma hora do jogo e já saí dando opinião, não. Mano, se vocês curtirem o vídeo, não esqueçam de já deixar o like. Compartilhem com os amigos de vocês aí, quem tá em dúvida se vale a pena ou não comprar o PES 2020. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí na decisão final, na hora de comprar o jogo, beleza? Os melhores e mais baratos jogos digitais é na ISAG Games. Use o código RODRIGÃO pra ter descontos exclusivos. Seja apoiador do canal e participe de campeonatos, tenha dicas e notícias exclusivas. Os links estão na descrição. Caras, eu vou começar pelas melhorias. O que eu acho que melhorou de verdade dentro do jogo? Primeira coisa, os movimentos dos jogadores. Tá muito mais real, tá muito mais fluido os movimentos. Eles estão respondendo muito melhor aos comandos. Isso também é uma coisa que melhorou. O tempo de resposta no jogo melhorou. Tá muito mais rápido pros jogadores se movimentarem, reagirem a um passe, uma finalização, a qualquer comando que a gente dê dentro do jogo. Beleza? A gente sabe que no online isso também depende de servidores, que eu vou falar mais pra frente aqui no vídeo. Fechou? Bom, agora outra parada que também eu achei bem bacana é a física da bola. A física da bola mudou. A velocidade do jogo mudou. Eu fiz um vídeo aqui no meu primeiro jogo da demo, já passou de 50 mil visualizações, muito legal. Só que, caras, teve gente que acabou me criticando porque eu falei que o jogo tava muito lento. Só que, na verdade, aquilo ali não foi uma crítica ao jogo. E sim, era minha primeira partida. Então eu fiquei espantado com a velocidade porque era muito diferente do PES 2019. Então não foi uma reclamação. De repente eu me expressei mal, mas como era minha primeira partida, eu acabei ficando espantado mesmo com a velocidade do jogo. Mas não é uma crítica. Eu acho até isso um ponto positivo. Então tá na lista de pontos positivos. A velocidade do jogo me agradou sim. Tá mais próximo ao futebol real. Porque a gente sabe que, geralmente, o jogo é mais cadenciado, mais estudado. Os times rodam a bola no campo. Não é tanta correria. No PES 2020 também dá pra fazer ataques rápidos, galera. Dá pra se mandar pro ataque em velocidade, como acontece na vida real. A gente sabe que acontece em alguns momentos no futebol e também no PES. Isso tá funcionando. Galera, outra parada que melhorou bastante é o contato físico. Tá muito mais presente no jogo. Tá muito melhor. A Konami investiu bastante nessa parte de contato físico pra deixar o jogo mais real também. A disputa por espaço no campo de jogo. Os jogadores estão sempre disputando, né? Ficou muito massa. Seja na bola aérea, seja no chão ali. Bola no chão, né? Os jogadores estão sempre disputando espaço. Puxões ali na camisa, na defesa, dos atacantes. Ficou muito massa, galera. Uma coisa que agregou mais ao jogo. Beleza? Outra parada que melhorou bastante é os bloqueios da defesa. Quando a gente tenta finalizar com o atacante, tenta dar um passe, tem animações bem legais. Os zagueiros, eles têm lances que eles colocam os braços pra trás, pra bola não pegar na mão. Na hora de tentar bloquear um chute, tentar bloquear um passe. E não ficou uma coisa apelativa. Teve um equilíbrio. Então, os bloqueios acontecem nos momentos certos. Não é algo extremamente apelativo dentro do jogo. A Konami encontrou um equilíbrio ideal nessa hora de fazer os bloqueios da defesa. Outra parada que melhorou também é as finalizações. Estão mais reais agora. Não achei algo apelativo dentro do jogo, conforme algumas pessoas reclamaram. Teve partidas que eu entrei só pra ficar finalizando de fora da área. Tá saindo gol sim. É óbvio, tem que sair gol de fora da área. Mas não tá uma parada apelativa que a cada dois chutes sai um gol. Não é assim que tá funcionando, galera. Parece que os chutes estão mais manuais agora. E a gente consegue finalizar mais ou menos o que a gente quer. Chute colocado tá muito bom. Sim, sai gol de fora da área. Tem que sair gol de fora da área. Não pode ser uma coisa que não funcione. Não pode nem ser muito apelativo e nem uma parada que não funcione. Tem que sair gol de fora da área. E eu acho que a Konami encontrou também um equilíbrio nas finalizações de fora da área. Outra parada que melhorou bastante é a inteligência artificial da CPU. Até a própria, a nossa defesa, os defensores, eles estão se posicionando melhor. Teve lance que eu saí com o meu zagueiro pra tentar disputar uma bola aérea praticamente no meio campo. Eu antecipei bastante com o zagueiro e eu não consegui ganhar a primeira bola. A bola foi com o meu adversário. O meu zagueiro voltou correndo pra defesa pra recompor a linha defensiva. E eu achei sensacional. Os jogadores, eles estão tentando acompanhar os adversários. É claro que a CPU não vai marcar por nós, galera. A gente tem que fazer as ações defensivas. Mas melhorou bastante a resposta aí da CPU. Eu assisti um vídeo do Rodrigo Baltar que ele fala... Eu não jogo muito offline, né, galera? Fiz um jogo só na verdade. E eu assisti esse vídeo aqui e deu pra ter uma noção bem legal de como a CPU tá se comportando. Beleza? Quem quiser assistir o vídeo, passa no canal dele lá que ele já fez esse vídeo falando sobre isso. Beleza? Ele joga mais offline, então ele já testou mais essa parte que eu não testei tanto. Mas jogando no online, eu já vejo os meus jogadores que estão sem a seta. Eles estão se posicionando melhor, estão respondendo melhor. Então já é uma melhoria, né? Só que uma coisa que a Konami tem que investir, galera, não é só focar no campo. Que nem eu falei das melhorias aqui pra vocês, né? Na minha opinião. Tem que ter um modo de jogo atrativo, interessante que prenda a atenção do pessoal. Que nem a gente tem no FIFA, o Ultimate Team, que tem Mercado de Transferências, tem SBC, tem Draft, tem Division Rivals e a Weekend League, que é uma parada que prende muito a atenção do pessoal no jogo aí no final de semana. Então o MyClub tem que ter bons modos de jogo que sejam atrativos e prendam a atenção do pessoal. A gente no final de agosto vai ter notícias sobre o MyClub e eu espero de verdade que a Konami consiga lançar um modo atrativo que prenda a atenção do pessoal ali no final de semana. Que tenha objetivos, de repente, pra conseguir jogadores, coisas assim que o MyClub fique mais divertido e mais desafiador também. Como nem tudo é maravilha dentro do jogo, agora eu vou falar sobre os pontos negativos. Algo que vem me incomodando muito tem lances que a bola passa do lado do jogador e a bola não dá lock. O jogador fica correndo ali meio perdido. Tu tenta ir na bola, tu não consegue levar o jogador e isso é uma coisa que tá me incomodando. Tem lances que a bola bate até a gente dar um passe pro nosso jogador, ele tá correndo de costas pra bola, a bola bate no calcanhar dele ali e rebate. Ele não se vira de frente pra bola, ele fica correndo de costas pra bola ali. Uma parada que eu não curti, eu acho que tem que melhorar isso urgente. Vários lances, eu tento... A bola fica um bate-rebate ali que... Esse bate-rebate acontece de vez em quando, galera, no defensor. Mas é... O jogador não consegue ir na bola, ele fica correndo ali meio aleatório, meio perdido e não vai na bola. Isso é uma parada que tá incomodando, eu espero que mude no jogo final. Beleza? Outra coisa que tá incomodando um pouco é as faltas, faltinhas bobas ali que fica parando o jogo, picotando o jogo. Qualquer contatinho ali já... Isso já dá falta. No online até não tá acontecendo tanto comigo isso daí, mas eu joguei uma partida offline e a cada trombada, a cada esbarrão dos jogadores era marcada a falta. Tá? Manos, outra coisa que eu tenho que falar que senão o pessoal reclama aqui nos comentários é sobre os servidores. A gente não sabe se vai ter servidor aqui no Brasil. Eu não fico falando sobre isso toda hora porque senão vai ficar chato, mano. Cada vídeo eu ficar falando sobre servidor, sobre servidor é importante sim, mas a Konami não se pronuncia sobre isso, né? Só resta esperar. Quem sabe, né? Vamos torcer pra que tenha. Se a Konami lançar um modo de jogo competitivo ali, no estilo da Weekend League teria que ter um servidor, né? Dedicado aqui, de repente aqui na América. Enfim, né, cara? No Brasil, não sei porque teria que ter algo... Se for mais competitivo tem que ter um servidor que funcione, né? A Konami botou aquela paradinha ali que mostra as barrinhas da conexão antes do jogo. Isso foi uma coisa interessante, mas ainda assim vem partidas com delay. Eu joguei no primeiro dia de lançamento da demo, no dia 30, lançamento oficial, eu peguei partidas com lag. No dia 29, jogando na PSA da Nova Zelândia, eu não peguei nenhuma partida com lag e com delay. Então, é importante dar uma atenção pros servidores. Bom, galera, eu acho que é isso. Meu feedback pra vocês depois de jogar mais ou menos 60 partidas no jogo, são muitos jogos em um período curto de tempo. Claro que muita coisa vai mudar ainda pro jogo final, né? Muita coisa, não sei, galera, mas alguma coisinha vai mudar, né? Como se é sincero, a gente sabe que as atualizações ao longo do ano vão prejudicando o jogo às vezes, né? Então a gente tem que ter uma atenção aí nesse PES 2020 com o que vai acontecendo com o jogo. Como vocês viram, tem mais coisa positiva do que coisa negativa e eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Comentem aí embaixo porque a opinião de vocês, claro, é muito importante mantendo respeito aí com todo mundo. Comentários tóxicos aí que não agregam em nada, eu simplesmente passo nem... Às vezes eu paro pra responder, galera, mas é uma parada que eu não vou fazer mais. Então, vocês têm que dar a opinião de vocês, mas sempre mantendo respeito. Beleza, galera? Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Tamo junto, até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho